Você vai postar, se meu vidro cai. Você é boa ideia. Eu acho que vou confessar e cair lá pra cá. Obrigada por mostrarmos a nossa sala de agilidade. Uma vez que a gente vai postar. A primeira vez que a gente vai postar, esta obra de ser missa. A primeira vez que tem uma marcha chamada de péna e mais textura. Obrigado.